Item 7, processo 48.500, 21.65, 2014 e 15. Propósito de abertura de audiência pública, convido-se a desacolher subsídios e informações adicionais referentes ao orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de 2014 e 2015. Diretor-relator, doutor Reive Barros. O Operador Nacional do Sistema, ONS, é pessoa jurídica, de direito privado, sob forma de associação civil, sem fim lucrativos, e instituído pela Lei nº 9.648, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 5.081, de 2004, regulados e fiscalizados pela ANEL. Assim, é competência da ANEL a aprovação do orçamento anual do ONS, conforme dispõe a Resolução nº 373, de 1999, e o Estatuto do ONS aprovado pela Resolução nº 3.28, de 2004. Por meio da carta ao ONS 011.500, de 2014, a ONS encaminhou sua proposta de orçamento para o ciclo de 2014 e 2015 e o plano de ação referente aos anos de 2014 e 2017. Em 8 de maio de 2014, a SFF emitiu a nota técnica 124, de 2014, referente à análise da proposta de orçamento do ciclo de 2014 e 2015 e do plano de ação de 2014 e 2017, encaminhados pela ONS. Em 12 de maio de 2014, o processo férmido distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública para definição do orçamento do ONS para o ciclo de 2014 e 2015. A matéria foi regulada pela ANEL pela Resolução nº 373, de 1999, que, disciplinando a disposição do Decreto 233597, estabeleceu a necessidade da ANEL aprovar o orçamento do ONS. Matéria submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427, que entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A proposta orçamentária encaminhada pelo ONS, cujo valor total proposto é de R$ 527.748.000, contempla valor relativo ao exílio de custeio, valor de R$ 402.433.000, valor associado ao plano de ação de 2014 e 2017, valor de R$ 32.903.000, e aquisições e benfeitorias no montante de R$ 6.718.000, conforme a tabela a seguir. Na tabela a seguir, tem o valor de custeio, valor de R$ 488.127, que contempla despesas operacionais, serviços estadios e encargos sobre receita e tributos. O item 2 refere-se ao plano de ação de R$ 32.000.000, e o item 3, aquisições e benfeitorias, e no caso de aquisições e benfeitorias, contempla o encargo do sistema de transmissão, a contribuição dos associados e outros disponibilizados de caixa. De acordo com a SFF, a proposta orçamentária do INS para o próximo ciclo, comparada com o orçamento ou em execução, apresenta um decréscimo de 2% em termos reais de total de despenho, conforme pode ser observado na tabela abaixo. Na tabela abaixo, considera todos aqueles itens relacionados anteriormente, no que diz respeito a despesas operacionais, serviços da dívida, encargos da receita, tributos, e plano de ação e aquisição de benfeitorias, no ciclo de 2013 e 2014, houve um dispêndio de R$ 15,7 milhões, e na expectativa de realização de 2013 a 2014, de R$ 15,3 milhões, R$ 250, ou seja, há uma diferença a menos de R$ 4 milhões, que corresponde ao índice de realização de 99,2%. Segundo o ONS, o orçamento sugerido encontra-se em conformidade com as orientações estratégicas e com o planejamento estratégico da corporação. Foi aprovado pelo Conselho de Administração e os valores de custeio da proposta orçamentária para o ciclo foram calculados, considerando os indicadores econômicos oficiais publicados pelo Banco Central do Brasil. Como fonte de receita do orçamento do ONS, para o próximo ciclo prevê-se a contabilização de recursos provenientes, primeiro, dos encargos de uso do sistema de transmissão, da contribuição dos associados, além de outros recursos referentes à disponibilidade de caixa previsto conforme o discriminado a seguir em R$ 1.000. Primeiro, o encargo do sistema é uma previsão de R$ 507 milhões, equivalente a 96,22% do orçamento previsto. Com relação à contribuição dos associados, a estimativa de R$ 15 milhões representa 3,3% do total. E com relação a outros recursos, há uma expectativa de R$ 4 milhões, que corresponde a 0,76%, que se refere à disponibilidade de caixa prevista para o início do próximo ciclo orçamentário, com base na expectativa de desembolso projetada para o final deste ciclo. Com relação aos itens da proposta orçamentária, a SFF apresentou destaque para as parcelas do custeio relativa às despesas gerais com o pessoal, que corresponde a 53,6% do total proposto, 15,3% referente ao serviço terceiro, e o item de arrendamento e aluguéis corresponde a 4,71%, itens que junto representam mais de dois terços do orçamento proposto. O orçamento pessoal no valor de R$ 266 milhões, que é equivalente a 52,6% do total, decorre, primeiro, da elevação do número de profissionais, 13 profissionais, ou seja, sendo 7 profissionais de nível superior e 7 profissionais de nível técnico, passando dos atuais 7,63% para 7,76% empregados no INS, da manutenção de 93,5% da folha do salário líquido para as despesas com encargos e benefício, da correção salarial de 7,5% dos valores conforme projeção do relatório FOCUS, da continuidade da aplicação da política de meritocracia prevente 2% da folha do salário líquido, da gratificação de férias com previsão de dois terços de uma remuneração mensal, da previsão de até duas remunerações para aplicação no programa de performance organizacional, consideradas as metas institucionais, e da previsão de 1,5% da folha do salário líquido para a correção do desgios de mercado barra retenção a ser aplicado no ciclo orçamentário de 2015. Os gastos propostos para o serviço de terceiro representam 15,3% do total do orçamento sugerido pelo INS, com acréscimo real descontado da inflação de 1,5% em relação ao ciclo atual em relação à necessidade de elevação dos gastos com serviços de manutenção previal e de serviços de informato e telecomunicações, em razão da demanda extra decorrente das novas instalações, por outro lado, houve um maior decréscimo de 9% na rubrica de consultoria. O orçamento do plano de ação para o próximo ciclo está estimado em R$ 32,9 milhões, apresentando um decréscimo de R$ 21,6 milhões em relação ao valor do ciclo vigente. Por fim, cumpre observar que todo o material referente à proposta orçamentária será disponibilizado na audiência pública, cujo prazo de contribuição de 15 dias deve ser a necessidade de aprovação do orçamento econômico do INS até o fim do mês de junho de 2014 para produzir efeitos a partir de julho de 2015. Diante do exposto, considerando que consta no processo nº 48.500-2165-2014-15, voto pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental por 15 dias, no período compreendido entre 21 de maio a 24 de junho de 2014, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprovação do orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de 2014-2015. Ressalto que a norma organizacional nº 1, alterada pela resolução normativa nº 48.3, determina o prazo mínimo de contribuições em 30 dias, podendo, em caso justificado, adotar o prazo menor nunca inferior a 10 dias corrido. No presente caso, justifica-se a adoção do prazo menor em virtude do curto prazo regulamentar para a deliberação do orçamento, em até 30 de junho próximo, redução em termos reais do total do orçamento previsto em relação ao ciclo atual e à semelhança dos gastos propostos com o do ciclo atual e à redução do pós-fólio de projeto. É o voto. Em discussão. Eu acho que só aqui a questão do período, eu acho que era importante ser dia 22, porque eles precisam de dois dias para poder começar a audiência, em vez de começar 21, que é amanhã, começar depois de amanhã. Aí, se for, não sei quando acaba dia 4, se acaba no final de semana, dá uma olhada. Ok. Estende até o dia 5, né? Aliás, eu acho que aqui, tudo bem, em função da justificativa, coloca aqui dia, mas, bem da verdade, devemos trabalhar de véspera para não precisar colocar o prazo de 15 dias. É verdade. Porque não ficou muito convincente essa... Exatamente. Quer dizer, nessa altura, realmente, temos um prazo. Mas eu acho que as áreas precisam ter presente que o normal é ter, no mínimo, 30 dias. Tem que ser, de fato, situação excepcional para fazer o mesmo. É mais um assunto importante desse, né? É. E teve tempo, né? Teve, teve, teve. Essa justificativa aqui, eu diria que mais explica do que justifica. Mas, nessa altura, acho que, em função aí, sim, da data limite que tem, excepcionalmente, mas, assim, eu acho que cabe aqui uma orientação para a área que não deixe ficar em cima da hora para encaminhar o assunto, porque eu acho que não é apropriado. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico de Dureza decidiu pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, excepcionalmente por período de 15 dias, no período compreendido entre 22 de maio e 5 de junho de 2014, com o objetivo de colher subsídio de informações para aprovação do orçamento do ONS para o ciclo de 2014-2015. Pessoal, eu toquei a norma de organização do NUNA. Então, aí é uma explicação do porquê dos 15 dias, né? Ô, meu, só uma, colocar a verdade dos fatos. A ONS apresentou essa proposta em 28 de abril. Quer dizer, a área até que trabalhou celeramente. O problema foi que a ONS encaminhou atrasada essa proposta. que é um regulado, né? Dá para apertar o regulado também, né? Se não está aqui, está lá. Não demora. Mas, enfim, é uma informação importante. Então, para o próximo item.